E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Espero que esteja tudo bem, espero que estejam em casa. Sim, matéria de hoje, matemática, como está no horário de vocês. Hoje temos uma aula de matemática e mais uma de história. Então, vamos falar um pouquinho do que a gente vai encontrar nessa aula de matemática de hoje. Vejam só, hoje vamos fazer a correção das atividades que foram para casa, que foi as atividades da página 72, 73 e 74. Espero que todos vocês tenham feito as atividades de casa, ok? Então, vamos lá para o próximo slide. Então, pessoal, no primeiro quesito da página 72, ele traz essa questão aí. Então, eu vou ler para vocês. Considere apenas os pontos representados na imagem e responda às questões propostas. Antes de a gente responder às questões propostas, na letra A, B, C e D, vamos fazer uma revisão rápida só para relembrar o que já foi trabalhado anteriormente. Então, retas paralelas, né? As retas paralelas que estão no mesmo plano e elas não têm nenhum ponto em comum. Significa dizer que as retas, vou representar ela com esses dois lápis, As retas paralelas, elas não têm nenhum ponto em comum. Então, quer dizer que elas não se cruzam. Mesmo que eu prolongue ela, elas não vão se cruzar. E a gente aprendeu também sobre as retas concorrentes. As retas que se cruzam, né? Ou seja, elas têm um ponto em comum. E, às vezes, é necessário a gente prolongar ela para ver se elas vão se cruzar. Veja só. As retas concorrentes, elas têm um ponto em comum. Ela também pode ser assim. O ponto em comum está aqui, ó. Elas se cruzam em um ponto. E se elas estiverem assim? Elas são concorrentes? Aí eu tenho que prolongar elas para ver se elas são concorrentes. E elas vão se encontrar aqui. Então, aqui vai ter um ponto em comum. Então, vamos prosseguir. Na letra A, ele diz assim. Que pontos pertencem à reta P? Ó, pessoal. Eu vou grifar aqui a reta P para vocês. Essa daqui é a reta P, ó. Quais são os pontos que pertencem à reta P? A reta, o ponto D, o ponto F e o ponto E. Esses três pontos, eles pertencem à reta P, como está aqui para vocês. Então, vocês iam lá e colocavam a autocorreção. Na letra B, ele diz o seguinte. Vou apagar os pontos que eu circulei. E a reta também. Na letra B, ele diz o seguinte. Que ponto pertence ao mesmo tempo à reta P e à reta Q? Então, ele pergunta qual é o ponto que pertence ao mesmo tempo às duas retas. Então, vamos analisar a reta Q. Analisando a reta Q, vou destacar a reta Q de amarelo para vocês verem. A reta Q e a reta P, eu vou destacar de vermelho. Então, elas têm um ponto em comum. Qual é esse ponto? O ponto F, né, pessoal? Pessoal, o ponto F, ele pertence tanto à reta P quanto à reta Q. Então, vocês iam colocar aqui o ponto F. E depois disso, fazer a autocorreção, ok? Vamos para a letra C. Que pontos pertence à reta Q que não pertence à reta P? Então, vejam só o que ele disse. Que pontos pertence à reta Q e não pertencem à reta P? Quais são os pontos? Eu vou logo marcar a reta Q para ficar mais fácil a visualização. Marquei aqui a reta Q. Que pontos é que pertence à reta Q e que não pertence à reta P? Vou circular com o vermelho. Vejam só, o ponto C, ele pertence à reta P? Não, né, pessoal? Só pertence à reta Q. O ponto B, ele pertence à reta Q? Pertence. E ele pertence à reta P? Não, porque se ele pertencesse à reta P, ele tinha que estar aqui, ó. A reta P. Vejam só. Então, ele não pertence. Então, o ponto B também. O ponto F, pessoal, olhando aí. O ponto F, ele pertence à reta P, pertence. E pertence à reta Q. Mas ele, a questão, ela pede o seguinte. Que pontos pertence à reta Q e não pertence à reta P? Então, o F, a gente não pode colocar, porque ele pertence nas duas. E ele só quer saber os pontos que pertencem à reta Q. E, por último, sobra o ponto H aqui. Então, são esses pontos que pertencem somente à reta Q e não pertence à reta P. Certo? Vocês iam lá, faziam a aula com a receita. E na letra D, ele diz assim. Que pontos não pertence nem à reta P e nem à reta Q. São os pontos A e G. Que está aqui. Ele não pertence a nenhuma das duas retas. Continuando. Vamos lá, pessoal. O segundo quesito, ele fala o seguinte. Analise a imagem e classifique as retas indicadas em cada parte com paralelas, concorrentes e perpendiculares. Então, só relembrando aqui para vocês o que são retas perpendiculares. Retas perpendiculares são aquelas que formam 90 graus. Então, para isso, eu vou mostrar com esses lápis um exemplo de retas perpendiculares para vocês. São assim as retas perpendiculares. Aquela que forma 90 graus. Se ela estiver inclinada, ela já não forma 90 graus. Ela tem que estar reta assim para formar 90 graus. Desenhando para vocês aí no slide um exemplo de uma reta perpendicular. Vou desenhar aqui do lado. Ficou um pouco troncho. Vou apagar aqui. Esse é um exemplo de uma reta perpendicular, porque ela forma um ângulo de 90 graus. Por isso que ela é chamada de perpendiculares, porque ela forma um ângulo de 90 graus. Já que relembramos o que são retas perpendiculares, vamos resolver a letra A. Ele pergunta a reta P e S. Para responder, eu vou grifar as retas, que também vai ser uma forma de a gente revisar o que já estudamos. P e S. A reta P e a reta S. Vejam só. Essa reta se encontra em um ponto. Que eu vou grifar também para vocês o ponto que ela se encontra. Nesse ponto aqui, não é isso? Então, eu já falei a vocês, quando existem duas retas que se encontra, que tem um ponto em comum, onde elas se cruzam, é chamado de concorrentes. Então, P e S, elas são as retas concorrentes, pois elas possuem um ponto em comum. Elas se cruzam em um ponto. Ok? Então, vocês iam colocar concorrentes na letra A. Deixa eu apagar aqui, para a gente fazer as próximas. A reta S e a reta T. Reta S. Olha aqui. E a reta T. Então, vejam só. A reta S e a reta T, ela tem algum ponto em comum? Não. Mesmo se eu prolongar, elas não vão se cruzar, de jeito nenhum. Então, elas são o quê? Elas não têm nenhum ponto em comum e não se cruzam em nenhum ponto. Então, elas são paralelas. Então, vocês iam colocar na letra B que as retas S e T são paralelas. Na letra C, ele pede para analisarmos a reta T e Q. Então, vamos analisar as retas T e Q. Vejam só, pessoal. As retas Q e T, elas têm um ponto em comum, não é isso? Só que não têm nenhuma inclinação nesse ponto. Então, quer dizer o quê? Quer dizer que elas são perpendiculares, onde vai formar um ângulo de 90 graus. Que usamos esse símbolo para representar um ângulo de 90 graus. Então, elas são perpendiculares às retas T e Q. Ok? E agora, pessoal, a gente vai analisar a reta R e T. R e T. R Vamos observar que a reta R e T, elas têm um ponto em comum. Olha aqui o ponto que elas têm em comum. Então, elas são concorrentes. Mas alguém poderia dizer, mas elas não podem ser perpendiculares? Não. Elas não podem ser perpendiculares. Porque essa reta tem uma inclinação e não forma um ângulo de 90 graus. Ela tinha que ser igual à reta Q, assim. Retinha. Para formar um ângulo de 90 graus. Não tem nenhum tipo de inclinação. Ok, pessoal? Então, continuando. Para a reta Q e R. Vejam só. Presta atenção nessa daqui. A reta Q e a reta R. Elas são o quê? Elas são concorrentes. Porque se eu prolongar a reta R, ela vai se cruzar com a reta Q, nesse ponto aqui. Logo, elas são concorrentes. Então, vamos apagar aqui. E sobra agora... Não, ainda tem a letra G. A letra F, ele diz a reta S e a reta Q. A reta S e a reta Q. Vou grifar para vocês. A reta S e a reta Q. Mais uma vez, a reta S e a reta Q, elas vão ser perpendiculares. Por que elas vão ser perpendiculares? Porque elas formam um ângulo de 90 graus. Aqui, olha só. Observe que a reta Q não tem nenhuma inclinação. Por isso, ela vai retinha assim, formando um ângulo de 90 graus. Que a gente usa esse símbolo para mostrar que é um ângulo de 90 graus. E, por último, a reta P e a reta R. Então, a reta P e a reta R. A reta P e a reta R, elas são concorrentes. Elas têm um ponto em comum. Elas se cruzam. Elas se cruzam. Então, elas são concorrentes. Porque o pessoal, após terminarem, lembre-se de fazer a autocorreção. Certo? No terceiro quesito, o pessoal, ele diz o seguinte. Analise as figuras a seguir. Depois, pinte de vermelho os triângulos. De amarelo, os quadriláteros. Parriláteros. De azul, os pentágonos. E de verde, as figuras que não são polígonos. Ok, pessoal? Só relembrando. De vermelho, ele quer que pinte os triângulos. Então, vamos pintar primeiro os triângulos de vermelho. Só vou riscar assim para ficar claro para vocês. O primeiro é triângulo. É, então eu vou pintar ele de quê? De vermelho. Vocês iam pintar de vermelho o triângulo. O segundo é triângulo? Não. Onde tem mais triângulo? Aqui. Encontramos outro triângulo. Aqui também encontramos outro triângulo. E aqui também encontramos outro triângulo. Então, ele pede que pintemos de vermelho os triângulos. E ele pede de amarelo os quadriláteros. Então, vamos lá pintar de amarelo os quadriláteros. Quadriláteros é todo aquele que tem quatro lados. Não é isso? Então, aqui tem quatro lados. É um quadrilátero. Aqui tem quatro lados. Mas um quadrilátero é formado pelo segmento de reto. E aqui tem curvas, não é, pessoal? Então, vamos pintar de amarelo aqui também. Tem quatro lados. Então, de amarelo. Amarelo aqui, ó, no quadrilátero. Amarelo. E amarelo. Agora, pessoal, ele diz o seguinte. De azul, os pentágonos. Então, pentágonos é aquele que tem cinco lados. Vou botar o azul aqui. Então, aqui, ó, um, dois, três, quatro, cinco. Cinco lados. Então, tem de azul. De azul, ó, tem cinco lados também. Parece uma bandeira de São João. De azul, ó, a casinha. Tem cinco lados. Isso. E, por último, ele diz o seguinte. E de verde, as figuras que não são polígonos. Então, não são polígonos. Tem formas arredondadas, não é isso? Porque polígonos é formados por segmentos de reto. Ele fala de verde, não é? Então, vamos lá, pintar de verde. 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 E verde. Ok, pessoal. Espero que vocês tenham feito. Quando terminarem, não esqueça. Da autocorreção. Então, pessoal, no quarto quesito, ele diz o seguinte. Em cada caso, escreva se a figura lembra um corpo redondo ou um poliedro. E informe o nome do solo do geométrico que ela representa. Só relembrando. Poliedro são formados por segmentos de reta. E corpos redondos são aqueles que têm facilidade de rolar quando temos uma inclinação. Geralmente, são formados por cubos. Não é isso? No primeiro aí, onde tem uma mala, é um poliedro, né? Que é um prisma de base retangular. Então, o primeiro é um prisma. A mala aqui, ó. É um prisma de base retangular. A base dele é em formato de retângulo. O segundo objeto é um cone. Que é um corpo redondo, né? A casquinha de sorvete, ela lembra um cone. E é um corpo redondo. O terceiro objeto é um poliedro. E bem conhecido de vocês, né? O objeto, um cubo. Pode ser considerado um cubo. Ou um prisma de base quadrada. O segundo objeto é um corpo redondo. Que é o globo, né? Que o nome que ele recebe é uma esfera. O quinto objeto que vamos ter é um cone. E é um corpo redondo. E o sexto objeto é um poliedro. Pode ser considerado um cubo. Ou um prisma de base quadrada. Então, cone, cubo, esfera, cubo, cone e um prisma de base retangular. Ok, pessoal? Espero que vocês tenham conseguido responder a quarta questão. E a quinta questão... Então, pessoal, aí no quinto quesito ele diz o seguinte. Pinte apenas as figuras que representam as faces de cada solo representado. Então, vocês vão pintar as figuras que representam as faces dos sólidos aí representados. Vejam só. No primeiro, que é um prisma de base quadrada. Vou fazer o primeiro e vocês fazem os demais. Tem um quadrado, né? Como o nome já diz. Quadrado. De base quadrada. Então, eu tenho que pintar o quadrado. E as laterais deles são retâmetros. Então, eu vou pintar o quadrado e o retâmetro. Agora, vocês vão fazer aí o segundo, o terceiro e o quarto. Eu vou dar sete minutos aí. Não, sete é muito. Cinco minutos para vocês pintarem cada sólido representado aí. Certo? Então, valeu. Tchau. 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 Obrigado. 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 Então pessoal, espero que o tempo tenha dado para vocês responderem. Então, vamos... eu vou aqui pintar o que era para vocês terem pintado de cada um dos sólidos. Tá de amarelo mesmo. Esse daqui a gente já tinha feito. e esse também. Então, pintaria aqui, a base dele é um círculo e o lateral, um retângulo. Um quadrado, a base que é quadrada, da pirâmide de base quadrada e a lateral são triângulos. Um prisma de base triangular, pintaria o triângulo e a lateral que são retângulos. Ok, pessoal? Espero que vocês tenham feito desse jeito aí. Após terem feito, vocês façam a autocorreção, certo? Ok. Vamos para a próxima página, não é isso? Que, no caso, é a página 76 do livro de vocês. Então, na página 76, no sexto quesito, ele diz o seguinte. Represente o que se pede em cada item e nomeie adequadamente o que é retratado. Eu vou querer que vocês... Vou dar um tempo para vocês, vou dar um tempo maior, um tempo aproximadamente de 10 minutos para vocês fazerem aí a sexta questão. Ok, pessoal? Acho que é um tempo ideal que dá para fazer a sexta questão. Então, vamos lá. E aí 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 Então pessoal, espero que tenha dado tempo de vocês Responder, espero que o tempo tenha sido suficiente para vocês responderem E aí 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 Obrigado.